Seja muito bem-vindo a mais um React Cante ao vivo, se você ainda não me conhece, eu sou o Márcio Marques Seja muito bem-vindo ao meu canal de vídeos e dicas de técnica vocal Ainda não está inscrito? Se inscreve aí e clica no botão vermelho Hoje eu escolhi um dos comentários para selecionar o nosso cantor da vez Deixa eu compartilhar a minha tela com você E mostrar o recadinho que o nosso queridíssimo Guilherme Oliveira mandou aqui Professor, reage a voz do Márcio Sampaio Não conhecia o Márcio Sampaio ainda, acredite se quiser Ele é o primeiro tenor do quarteto Cânticos Vocal, olha que legal E aí o Guilherme mandou uma série de músicas aqui para eu escolher Como eu não vou ter tempo de ouvir todas essas músicas, eu escolhi essa música aqui Há alguém orando Bora lá? Vamos fazer esse react ao vivo comigo? Vem, vamos escutar aqui, eu já vi que tem um vídeo ao vivo Já selecionei ele, já entrei aqui no canal Vamos ouvir um pouco dessa música? Bora lá Já gostei Já gostei porque tem duas coisas aqui que eu gosto muito quando eu ouço vozes desse tipo Uma voz leve e é uma voz que tem mais suavidade Tem esse arzinho na voz, já traz uma interpretação Eu acho muito legal isso Principalmente num tipo de performance, piano e voz tem tudo a ver Já é uma voz que é bastante leve A gente chama esse ajuste de whisper voice ou gregorian voice É uma voz sussurrada em alguns momentos Quando a gente ouve que tem esse arzinho a mais A gente ouve esse whisper voice acontecendo Essa voz sussurrada E tem também essa voz que é mais leve Que não tem excesso de ar Mas é uma voz suave Vamos ver pra onde evolui isso? Bora lá Muito legal Olha o falsete aí Uma voz de cabeça Pode chamar como você quiser É que aqui no canal do estúdio Márcio Marques A gente chama como quiser Não tem essa frescurada toda É óbvio que se a gente sabe que tem mais arzinho nesse lugar agudo da voz A gente tem um falsete aí Se o som é um pouquinho mais firme A gente vai considerar um registro de cabeça Porque tem maior fechamento Vamos ver o que o Márcio Meu queridíssimo xará Márcio Sampaio Vai continuar fazendo pra gente Márcio Sampaio E sabe o que é legal aqui também? A gente percebe que quando ele vai pras notas graves Existe um som que é mais escuro Tem mais profundidade Por mais que ele tenha uma voz leve Eu não conheço o Márcio Sampaio, tá gente? Então a gente tem que considerar que eu tô fazendo um react aqui Ao vivo Sem conhecer o cantor O que é mais legal no final das contas, né? E ele tem uma voz aguda leve Quando ele vem pros graves Percebe que o som fica mais encorpado Mais cheio Mais escuro Isso é bem legal Porque dá profundidade pras notas graves O que ele tá fazendo? Filtro Que tipo de filtro? Ou Ressonância Laringofaringe Essa voz que vem aqui Mais Como se fosse uma voz de locutor De rádio Uma voz escura É o que ele tá fazendo aí Ouve esse trechinho aqui Percebe como ele abre? Ou talvez meu pai Eu tô exagerando um pouco Mas é o que ele tá fazendo aí Quando ele vem pra essas regiões mais graves Da voz dele Gosto demais Eu adoro essas transições E quando o cantor tem técnica Tem controle Como o Márcio tá fazendo aqui É lindo Muito legal Muito legal Excelente Nessa primeira parte Ele já arrebentou pra mim Nem precisava de muito mais Eu já adorei A performance Super tranquilo Cenário tá legal A distância do microfone Percebe que ele não tá Cantando com força demais Volume demais Com exagero Não tem exagero Pertinho do microfone O tempo todo Ele faz o que precisa Nos ajustes Muda quando tem que mudar E tá tudo funcionando bem Provavelmente agora Na segunda parte da música Temos mudanças Bora lá Boa A chorar Já começam a surgir coisas diferentes aqui O que ele tá fazendo tecnicamente Nesse trecho Ele começou a abrir mais filtro Começou a abrir mais ressonância Não imaginava que viria esse som aí Tá Como ele canta o tempo todo muito levinho Muito suave Eu imaginei que ia manter isso Mas pelo jeito Deve vir um belting aí pela frente Vamos ver Adorei Percebe que já veio uma voz maior Mais cheia Muito legal Tem belting aí Tem belting na história Essa voz mais projetada Pra fora Que vem com mais volume Isso é belting E aí Até engraçado porque Tem muita gente que ia falar Ah não, isso aí é voz de peito Na região aguda Não tem voz de peito no agudo Tá E belting Não é voz de peito E belting Não é voz de cabeça Belting é uma qualidade vocal Que tem essa projeção maior Isso é técnica avançada Não dá pra gente fazer do zero Do nada Se nunca estudou técnica vocal Mas é importante dizer que Por trás desse som Que é grande Parará Tem as técnicas básicas E basicamente o que ele tem aí Pra ganhar flexibilidade Pra produzir uma nota aguda Com essa projeção É o registro de cabeça Ele tem controle do registro de peito E o registro de cabeça Muito bem equilibrado Pra conseguir chegar nos beltings Vamos ver o que vai acontecer mais Sabe uma coisa que eu tô gostando bastante? Uma coisa que eu aprendi com o Robson Nascimento Robson Nascimento foi um dos meus primeiros professores E é um cara bastante conhecido no meio gospel Não tô falando daquele cantor que foi no Raul Gil não É outra pessoa Robson Nascimento Não Robson Montero Não confunda E uma coisa que o Robson sempre falava nas aulas é O cantor ele precisa ter assinatura O tempo todo Ele precisa deixar um gostinho de quero mais Sabe quando eu falei do Márcio Sampaio aqui Falei Puxa, não tava esperando que viesse esse voizeirão É um pouco disso Ele sempre deixa um gostinho de quero mais E aí ele sempre tá apresentando nas próximas frases Ou nas próximas estrofes Vamos ver pra onde vai evoluir essa canção A fé nos dá a certeza de que o Senhor pode todas as coisas Ministração que é clássico no gospel Faz super parte Bora lá que deve vir coisa por aí Cintura nova Envolver o teu ser E parece que nada pode ser pior Legal Percebe essa levantadinha que ele dá com a cabeça? Isso também é um super truque de cantor muito bacana A gente acha que é cantar olhando pra cima Necessariamente não é isso Existe um encaixe de cabeça Que é essa coisa de você descansar em cima do próprio pescoço Descansar a cabeça em cima do pescoço Pode perceber que ele faz isso quando ele vai pras notas agudas Isso é super legal porque deixa o trato vocal Super aberto, confortável Pra essa voz sair livremente E aí abertura de boca Que é outra coisa super necessária Quando a gente começa a falar de ajustes mais avançados Como é o caso do mix E como é o caso do belting Eu preciso ter uma articulação mais aberta E muita gente relaciona isso com simplesmente abrir boca Abrir lábio E a gente tá falando de faringe É abrir lá por dentro É ter bastante espaço interno É isso que vai fazer o meu som projetar maior Fazer com que o som aumente Sem necessariamente eu colocar força e volume Sabe o cantor que grita? Não é o que tá acontecendo aqui Mas percebeu como essa voz pode ter bastante volume E bastante projeção? Porque tem bastante espaço interno acontecendo nessa voz Percebe como corre? Por ti É uma ressonância que vem Sem fazer força Isso é o mais legal Olha como esse som é amplo Aberto Não tem esforço É livre A gente chama isso de flow É uma coisa solta Livre Sem... Já viu o cantor assim que se espreme o tempo todo Pra fazer nota aguda E aí tem professor que fala Mais força Mais volume Mais diafragma E o coitadinho lá tá se espremendo todo Fuja desse tipo de coisa É isso aqui Márcio tá dando uma aula Márcio Sampaio Tá dando uma aula De como cantar Livre Sem se espremer E olha que legal Ele sai desse super Grande Enorme Gigante E vai reduzindo a voz E chegando nessa voz De novo que é leve E é suave Sem quebrar Sem estrangular Sem raspar a voz Maravilhoso Maravilhoso Adorei Não imaginava que ia acontecer isso Eu não conhecia a música Então Consequentemente Não fazia ideia Do que ia acontecer Adorei Adorei Simplesmente Muito obrigado Guilherme Oliveira Por ter pedido a música Do Márcio Sampaio Adorei Ele tem O Guilherme colocou lá Uma série de outras músicas Eu vou me restringir Aqui a uma só Pra gente não deixar Esse vídeo maior Depois se você curtiu Coloca aí nos comentários De repente me Põe a sugestão De uma outra música Que eu gravo um outro vídeo Com uma outra música Pra gente fazer um react E cante ao vivo Desendando técnicas vocais Curtiu? Senta o dedo nesse like aí Meu povo Na descrição do vídeo Tem link pro curso Os pilares do canto Se você quiser Aprender todas essas técnicas Que o Márcio Sampaio Acabou de mostrar aí Cantar com essa liberdade Essa voz fluida Solta Fazendo mix Fazendo belt Fazendo vossa surrada Vibrato Que tem aí Maravilhoso Tem a descrição Aqui embaixo Do curso Os pilares do canto Tá te esperando Entra lá no site Conhece Tenho certeza Que você vai curtir Beleza? Na descrição Tem outros links Outros vídeos Outras técnicas vocais Que você também Pode conhecer E se você quiser Sugerir Um vídeo Do seu cantor Preferido Pra fazer um react Cante Coloca aqui nos comentários Também Que de repente Eu seleciono O seu cantor Pra conhecer Se for uma pessoa Que eu não conheço Ainda Eu gosto Mais ainda Coloca aí nos comentários Que eu seleciono você Não esquece De se inscrever No canal Clica aí Em todas as notificações Porque toda semana Tem vídeo novo Aqui no canal E toda segunda Tem segunda da voz Aula ao vivo Técnica vocal Pra você Curtiu? Até o próximo React Cante Falou!